A partir de agora nós vamos ver o que a galera anda construindo e publicando lá no nosso grupo Espaço dos Inscritos. O grupo exclusivo desse canal, onde a galera pode mostrar os seus projetos, as suas gambiarras, e desse jeito a gente conversa pra ver o que dá pra ser melhorado, o que pode ser feito, e também aprender um pouquinho com cada projeto novo que entra toda semana. E a produção desse canal selecionou alguns projetos pra gente conhecer juntos. Lembrando que se você quiser entrar nesse grupo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! Já estou aqui na página do Facebook, o primeiro projeto, peraí, deixa eu dar pausa rapidinho aqui. O primeiro projeto é do Manuel Alves, tá aqui ó, Manuel Alves, vamos ver o que ele fez, deixa eu aumentar a tela aqui. É, fiz um microscópio caseiro com aumento quase que profissional, vamos ver então. Olha galera, aí é um microscópio caseiro, foi feito aí com celular, com aqueles microscópios que vendem no mercado livre. Olha, tem ajuste também. Tirei a câmera do celular, deixa só o sensor e coloca o microscópio. Aí ele tem uma aplicação, fica melhor a resolução, que é a resolução desses microscópios, é péssima. Cara, que top! Aí aí consegue, consegue ver bactérias, ele tem um alcance bem alto. Deixa eu entender, ele pelo jeito ele abriu o telefone, ele abriu o telefone no meio, aí a câmera tá apoiada sobre o microscópio, né? Deve ter colocado a câmera sobre as lentes do microscópio e tá usando pra gravar, né? Tá aqui controlando com as mãos o ajuste do foco, da direção da lente. Muito bacana, cara. Cara, que legal! E aí conseguiu adaptar a lente do microscópio, que ele comprou separado, na lente do telefone, aumentando assim de 2 megapixels, que era a lente original, aliás a câmera original do microscópio, pra 13 megapixels, que era a lente do telefone. E como ele tava falando aqui agora, a vantagem é que dá pra gravar, você pode tirar foto e depois até mesmo ampliar em algum programa de edição de imagens, pra conseguir ver com mais detalhes a foto que você tirou do objeto analisado. Cara, que bacana mesmo! É, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir o nome dele. É, Manuel Alves, meu amigo. Show de bola, cara. Que projeto top! E vamos pro próximo projeto da nossa lista, que tem muita coisa bacana, hein? Bom, vamos lá, esse aqui é do Valder, peraí, tô todo perdido aqui, Valderlando Veneti, eu acho que é isso, né? Olha! Uma hélice de micro-ondas, um motorzinho de impressora, uma carcaça de uma câmera, os ferros, isso aí que é de uma máquina de... Cara, que top, é isso que eu falo pra vocês, meus amigos, ele usou tudo que ele tinha disponível. Uma hélice de um ventilador de micro-ondas, uma carcaça de uma câmera, dessas câmeras de segurança, uma fontezinha e uma base. A base, se eu não me engano, parece ser, deixa eu avançar aqui... Só, mostrar aqui a minha biarrazinha básica. É que é um... Deixa eu ver aqui, cara. É o que eu fiz. Ou de reciclagem. A base tá me parecendo uma polia de máquina de lavar. Uma fontezinha, uma hélice de micro-ondas, um motorzinho de impressora, uma carcaça de uma câmera, os ferros, isso aí que é de uma máquina de... Sabia, cara, é uma base, é uma polia de máquina de lavar. Eu tenho uma parecida com essa, eu desconfiei na hora. Mas, cara, muito bacana mesmo, é essa ideia, aproveitar o que você tem disponível. E ficou parecendo mesmo até um ventiladorzinho profissional. Essa é a essência da gambiarra, meus amigos. Usar o material que tem disponível à mão pra construir o que você precisa... É pra resolver os problemas que você tem. Ele teve... Queria montar o ventilador, montou com o que tinha à mão. Vamos pro próximo. Esse aqui é o projeto do... Pera aí, esse é o projeto do... Adilson Fernandes. Vamos ver o que ele fez. Vou colocar aqui no começo. Uma eversão minha aí. Uma baixura. Olha! Bate uma produção na caixa, velho. Lâmpada, né? Lâmpada Bluetooth. É isso aí, ó. Caseirão. Lâmpada Bluetooth. Simplesinha, mas... Lâmpada Bluetooth. Será que aquelas lâmpadas que ficam trocando de cor que você escolhe as cores pelo telefone? Deve ser, né? Mas tá aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar numa parte aqui que não fique atrapalhando o reflexo. Olha só. Tem a lâmina, a caixa que ele falou, eu acho que é essa daqui. Aqui embaixo, provavelmente, é o suporte da televisão. E a lâmpada do meio. Usou o que ele tinha e fez um projeto exclusivo e diferente. Tá aí, ó. Mais um que tá usando as habilidades gambiarrísticas pra construir os seus projetos. Vamos lá pro próximo. Olha! Pera aí, pera aí. Esse aqui é o projeto do Ademilson Furtado. Vamos ver o que ele andou aprontando. Pera aí. Ah, não é essa tela que eu queria não. Até errei o botão aqui. Só que eu vou ter que... Eu vou ter que tirar a música aqui de fundo porque tem direitos autorais, provavelmente. Mas tá aí, ó. Cara, que bacana. Uma luzinha ali de ré. Até as rodas, bem... Parece ser roda de carrinho de bebê. Ou cortador de grama. Pelo menos a de frente parece ser de carrinho de bebê. A de trás, eu não sei. Mesmo assim, ficou muito bacana, cara. Esse motor é que eu tô intrigado. Será que é de roçadeira? Eu tô doido por um motor assim pra tentar fazer um... Concluir meu projeto do patinete. Não sei nem se eu vou fazer mais elétrico ou se eu vou fazer a gasolina. Eu sei que eu queria um motor potente assim, cara. Tô precisando de um motor potente. Mas ficou bacana. Eu já vi os vídeos dele andando. Eu não sei se tem aqui na mesma... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui rapidinho. Porque esse vídeo aqui... Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu já tinha visto. Esse aqui é na reta final praticamente do projeto, ó. Olha só. E o bichinho ronca, hein? Ó. Cara, que top. Que projeto bacana. Eu sou louco por motor a gasolina também, cara. Muito bacana. Olha isso, olha isso. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E esse... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse motor aqui, a gasolina na parte da frente, ficou... Cara, tá um hot rod mesmo. Aqui, ó. Tá um hot rod. Tá escritinho hot rod. Ficou perfeito esse motor aqui na frente. Que a intenção é essa mesmo. É esse exagero dos motores que eles fazem, né? Quem gosta de hot rod faz esses motores grandões, exagerados na frente. Ficou bem, bem chamativo. Ficou essas rodas fininhas aqui na frente e as mais grossas atrás, né? E até a galera... Quando eu construí o meu, a galera sugeriu pra fazer isso também, né? Só que eu não consegui as rodinhas maiores pra colocar na parte de trás do hatch rod. Muito bacana. Deixa eu conferir o nome dele aqui. A.D. Milsson Furtado. Cara, tá de parabéns. Que projeto top, hein? E depois você me fala de onde é esse motor aqui que eu vou ver se eu consigo igual. Vamos ver qual é esse projeto aqui. Peraí, parece uma máscara falante. Esse aqui é do Danilo Viana. Isso mesmo. O rosto do meu robô humanoide. Vou aumentar a tela de novo. Cliquei no botão errado mais uma vez. Oi? Não entendi o que ela falou. Caramba. Eu só sei que falou que pode me pedir ajuda. Alguma coisa assim. Mas ficou maneiro. Os LEDs piscando no ritmo da voz. Muito legal. Ele deve ter acoplado na... Acoplado não. Conectado na... Já não sei se é na Siri, Cortana. Eu tô perdidinho quem... Quem é que tá... As vozes da... Da internet hoje em dia. Qual é a outra que tem também? A Siri, Cortana. Tinha uma também. A Cortana eu acho que é do Windows, né? A Siri é do Google? Não sei. E a outra é quem? Caramba. Tava aqui na minha mente agora. É aquela caixinha de som que você manda desligar as coisas. Eu esqueci o nome. Alguém me lembra aqui nos comentários. Eu esqueci o nome da assistente virtual. Mas ficou bacana, cara. É isso aí. O próximo projeto é do Cleito SLV. Vamos aumentar aqui o vídeo. Colocar do começo. Caramba, não tô acreditando. É um... Olha a criatividade do povo brasileiro, né, cara? Olha isso. O negócio pra aplicar o produto de limpeza e depois passa a vassoura. Ó. Aplicou o produto. Tá lá, jogando o produto. É por uma bombinha elétrica de água, alguma coisa assim. E aí é só passar o pano. Cara, que louco, que louco, que louco. Carai, que top, cara. Olha, ainda aproveitou uma... Aquilo dali, se eu não me engano, é um... É a parte de trás de um... Ai, caramba. De um aspirador de pó. Aqueles... Aqueles... Aspiradores de pó menores. E eu acho que a parte da frente também. A parte da base ali da vassoura. Ó. Jogando o produtinho no chão. Daí é só passar o pano. E é isso. Esses foram alguns dos projetos selecionados pela produção nessa semana lá do grupo Espaço dos Inscritos. Lembrando que se você também quiser fazer parte desse grupo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra. Ih, tá? Tchau.